. Sabe a diferença entre... Sabe a diferença entre o jogador de Mundival e... Papo Etto Papo Etto Papo Etto Papo Etto Papo Etto Agora a piada é sério Sério pra gritar aquela pura A piada é sério... Sabe a diferença entre um Jovem Fr Sешiro , Cala a boca sábio A Fitson não grita no forno Parabéns do céu, caralho! Não, tipo, eu fiz um vídeo, né, tentando fazer essas piadas, não voltei pra trás. Aí a única coisa que eu recebi foi um... esqueci. Dá pra parar de piar, hein, mano, fazendo um favor. Saúde. Saúde, é, saúde. Foi mal, foi mal, foi mal. Uma restrição de idade. Ué, porque todo mundo tá junto, cara. Por que deve ter sido uma oferenda? Bora! De novo, meu mapa, caralho, porra. Minha foi pra nascer, não. É, o mapa já sei, já. O mesmo mapa, nossa, gente, esqueci de jogar de mapa, foi mal, esqueci de jogar de mapa. Bora pra Rodrigo, esse clima. Calma aí, rapidão, mano. Ninguém foi pra vala. Caralho, ninguém foi pra vala, que bota. Vamos voltar rapidão, mano. Pô, Ju, para de... Eu vou conseguir ver, calma. Porra, você é largado? Não, ele não é largado. Então, que bom. Queria ver, eu sei só. O Trapper também tem um hit no. Ele tá de... Trapper. Ah, não, doutor. Doutor, não. É, o que você falou, João? O que você falou, eu não ouviu? Não, é que o Trapper tem um hit longo. Eu sou de zero, já é meio largado. Acaba que eu coloco os dois... Eu sou largado, o rato não é. Nossa, isso, né? Acaba que tava jogando de Trapper uma vez, lá, lá, lá. O teu hit também era irritante. Só que pra vocês, era longo o hit, meu irmão. Ele é largado e longo. Ah, olha o Gabriel, ele parece um bot jogando com o bote. Mano, pera que você assassina aí com a causa, meu irmão. É sério, eu sou de zero, não. É sério, eu... Meu amor de Deus, eu mato o Gabriel aí, ô. O cara tá cagando par, eu tinha nem bosta. O VAPO, sério, velho. O virus me deixou muito puto, escapou, velho. Ele abandonou o Ado, velho. O cara tá quebrando o meu jogo, eu estou de zero, meu irmão. Ele abandonou o Ado, daquele jeito, Ado. Pode matar ele. Pro, o Plane, o gerador. VALA! É VALA, que encanto, cara. Agora não, eu não tô afim, não. Ah, você fez zero! Solta aqui, vai embora. Vai embora, viado. Não quero bichona pra minha parte te dar, não, caralho. Eu tô gravando, sai fora. Foi, oh, foi Cristo que eu te abandonou, tá? Ah. Ah, pô, merda. Fica P! Fica P! Fica P! Fácil, sim! Tô falando, mano. O Radon não sabe jogar assassino, velho. Nem com a mãe do bola, ele tá de boa. Bala. Um já foi. Ah, não. Ali, João, ali na frente. Pô, só que você não tá quebrando o gerador direito de novo, né? Corre, corre, corre. Ele tá vendo, ele tá vendo. Ele quebrou o gerador direito, ó. Nossa, calma aí. Que erro de propósito. Que erro de propósito, safado, mano. Ai, caralho. Não vai de propósito, não. Virei em mim. Nossa, parabéns. Agora eu vou te fazer ele. Agora ele foi... Agora ele tá vindo, pô. Agora ele tá vindo. Nossa, não sei se fazer pião. É mentira, tem que ir aí, cara, aqui. Não é possível. É, mas porra, quem tá errado é o vírus, cara. Não sei o que. Ah, não. Vocês fizeram aqui. Você não tá aí ninguém? Cara, o vírus tá fazendo ou não, mano? Esse gerador tá muito lento. Ué, tá rápido. Tá aqui com uma voz, eu não vou achar pra caramba. Bom, tá vindo. Eu já vi ele. Não, é o assassin. Ele tá atrás do assassin. Ele tá atrás do assassin. Vai tomar no... Caralho, sub-zero. Não, foi mal. Vem lá. Ele tá vindo, gente. Não, ele tá atrás do assassin. Ele tá atrás do assassin. Ele não tava bem... Ele tá vindo, agora ele tá vindo. Agora ele tá vindo. Agora ele veio. Não, pode fugir. Pode fugir, pode fugir. Eu quero o sub-zero. Eu não sou o sub-zero não, tá? Ali é o sub-zero. Aí sim. Merda! Ali ele tá aqui, ó. Cura, cura, cura. Cura, traz pra cá. Olha aqui. Cura, gente. Não, não, não. Termina, f姐. Termina, termina, f Vai tomar기로. Vai tomar기로. Vai tomar, vai tomar. Me protege, me protege. Me protege. Me protege. Pra que eu tô... MeURto! Vai embora, assassino de caralho, mano! Bora, assassino, bora, bora, bora! Você fica na minha cara com... Caralho... Mojo, um porra, mano! Ah, desculpa. Ele tá vindo. Com certeza ele tá vindo de algum lado. Do lado eu não sei. Cadê ela? Cadê ela? Sai, eu tô desbrando! Caralho, filha da puta, você me fudeu! Toma no cu, toma no cu, toma no cu! Toma no cu, toma no cu, toma no cu! Corre, 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 corre! Tem ele aqui, tem ele aqui! Ih, não, ele veio meu! Acho que deu no suzeiro! Corre! Nossa senhora, mano! Corre, corre! Só corre, só corre! Tá todo mundo em choque! Nossa, que piada bosta! Você está em choque! Nossa, eu sou muito imbecil, né, mano? Vem cá, vem cá, Vir! Vem cá, Vir! Vem cá, Vir! Porra, vem cá! Ah, não! Eu não tenho um tapa alagado! Ah, é! Não tem um tapa alagado, imagina! O assassino dá pra parar de te mover aqui! Eu não tenho tapa alagado! Não, ele pegou o assassino! Ah, te movi! Nossa, quem é esse de pega-fuga? Fua pra caralho! Nossa, ele tá de eco sanguíneo! Eu tô vinando, velho! De novo, você jogou uma bosta, mano! Isso! Relaxa, mano! Cada... Cada esquina que o jogo adiciona, o jogo fica mais puro! Bora salvar! Bora os três! Bora os três! Bora os três! Bora os três, porra! Sem medo! Vai sem medo! Não tá aqui não, porra! O cara tá pegando literalmente na casinha, velho! Relaxa, vai! Mentiravelmente! Nossa senhora! Calma aí, mano! Vamos botar aqui rapidão! É mesmo, né? Olha! Vai! Então vai! Então vai! Um tempo pra vala aqui, já! É a build de farmar, né, Assassin? É... Bota porra do Borotão e menos of men! E ainda bota o Resilência e Filipe Nesquim pra vender mais rápido! Puta merda! Eu acho que deveria estar pegando pra luz, velho! Deixa eu procurar kit médico! Comenta a arte do jogo! Ó! Tava no máximo! E aí Eu tô vendo esses caras! Tentos estão torturados aí! Esses gritos aí, caralho! Tudo da vez que eu tô tranquilão! Caralho, só vem caixa, meu! Quero kit! É, então! Acabei de achar uma caixa também, irmão boss! Pô, então, fundei o baú seguido! Oxi! Ah, boa! Pronto gente, voltei. É, não ta ai né. Mano, é que eles não tem nada perto, tu deus. Eu vou atravizar. 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 Se eu fosse que ia ser tão fácil, eu não teria apagado o kit médico. Fala! Ai, tem que curar, gente. Nossa. Não, 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 não. Mano, eu to muito grave. Quer ver. Porra, o negocio vira o canto da tela. Quase que eu errei aqui. É, mano. Quem é aquele ali? Quem? Continua ai que eu vou lá. Eu vou também. Oh, pode descamperar ai? Não. Foi mal ai, mano. Mas já ta dois geradores. Você acha que eu não vou camperar? É, dois não. Eu vou para o inimigo. Eu vou casar. Acabou, acabou. Eu quero o sub-0. Eu quero o sub-0. Eu quero o sub-0. Foda-se. Ah, não. Acabou. Acabou. e quando subzero é rápido Tóxico Salvou o vírus Salvou o vírus Salvou o vírus Vem ver com vida cheia Chotegei Chotegei Mano Pelo amor de Deus Que que é isso cara Nossa Que nojo mano Perdi Tá bem Alguém vai abrir a saída ai mano Tá tentando abrir Pelo amor de Deus mano Tapa no carro Vocês estão indo Tô indo ai Absurdo Esse tapa mano Oi Julão Olha a saída Oi Julão Eu abri a outra saída Eu abri a outra Eu abri a outra Eu abri a outra Eu abri a outra É Eu abri a outra Tem gente bugado Muito bugado Nossa Ah mano foda-se Eu tava lá na frente Eu tava lá na frente Eu tava correndo Ah mano Tá absurdo esse gente Ah tu vem aqui na outra saída aqui Eu acho que Mano eu acho que o Júpido Fui pior que do Do Sub-Zero Não pode ir Ele tá pior do que o Sub-Zero não A gente dele tá meio estranho Ou vocês vão salvar o João ou não Ele vai morrer de novo Ó a saída tá do meu lado quase aberta A minha aqui já tá aberta Eu tô pronto pra fugir Ó cê viu os três Uma na saída Dois me ajuda Já vi Calma aí Vem Vai O João só aponta perto de você Errei Não Vai gente vai pra outra saída lá Vai pra outra saída lá Vai mais perto Tô nela Tô abrindo Vai Abri Abri todas Abri todas Vai Nossa senhora Aonde que é a saída João? Tava do lado Tô no lado Tô no lado Tava do lado Eu não tava aberta Aí eu cheguei aqui na outra Ô João vai embora João vai embora Cê tá na outra lá que eu abri? Tá tranquilo Deixa eu terminar aqui Ah não leva Hit bugado Será que eu chego? Aí me largou Não dá pra salvar o assassin Não dá pra salvar o assassin Não dá pra salvar Não dá né É impossível R1 Apertar R1 Não existe Gabi ó O trouxa ali ó Ó o trouxa indo salvar Eita quase Quase que eu morri Mano Mano se eu soubesse que ia ser tão fácil Eu não teria pegado aqui de médio Fácil Uh Deixa eu cantar para salvar Wow Calma Calma Você tá fazendo de onde eu tô vindo É de lá que você tem que ver Tem uma aqui e tem uma lá Vai lá Pra lá Parece uma lá O assassin vai pra vala mantener Calma Tô aqui numa saída van pecar ideia Vem, vem, vem pra saída, vem pra saída Vem, é aí, o assassin Gente, vem pra saída imediatamente, caralho É o hit do gado Nossa, todo mundo vai morrer, mano Vem cá, porra, não volta, caralho Não volta, caralho Vem, 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 vem os dois, vem os dois Vem, vem todo mundo, vamo embora Ai, hit do gado, pudeu Vamo todo mundo, vamo embora todo mundo Vai, 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 vai Se fudeu, ah, não pegou ninguém Não pegou ninguém, todo mundo fugiu Juntos, cara Eu não quero ver parte de bugada, eu não quero Acabou, porra Vamo brincar, né Sobrevivemos, cazediato, se fudeu de novo Vamo tem sol Transcrição e Legendas Pedro Negri